E pra quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução. Pois deixou suas ovelhas, para vir te procurar, e se sente em tua presença, o que hoje não cantar. Oh, quero me entregar, nos seus caminhos quero andar, e segurar a tua mão, e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância, que te possa afastar. Senhor, quero me entregar, nos seus caminhos quero andar, e segurar a tua mão, e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, ele vai te alcançar. Senhor, quero me entregar, nos seus caminhos quero andar.